A casa é minha Para já Neste episódio O Sills vai vos trazer aqui Um combate Triple Threat Stink Sills And Dolph Ziggler Amigos O Sills já mudou Os truques Já atualizei Para o mais votado Para aquele que vocês Mais hashtags fizeram Ao longo destes vídeos Vocês votaram em vários É verdade Mas o mais votado Foi sem dúvida Roman Reigns E é Esses truques Que hoje Vocês vão já ver Aqui neste combate épico Entretanto O Sills vai ter que pôr aqui Os fonezinhos Claro né Aqueles fonezinhos Sempre épicos Que o Sills Normalmente Esquece de pôr É um facto Mas também vocês já estão Habituados a essas situações Já nem nada de novo Nada nada de novo Bem Vamos lá ver o que isto vai dar O Sills se falar De maneira estranha Não estranhem Ok Porquê Eu vou vos mostrar Não sei se dá para ver O Sills tem tipo Um ou duas aftas Aqui na ponta da língua Isto é porquê Não se deve dizer as neiras Sempre ouvi dizer isso E Deus te castiga Deus te castiga Por isso Por isso Por isso Se eu não sei Algumas palavras Assim um pouco Uma maneira clenha De falar Não se admire Amigos Hashtag Afta De um catano Não se devem carregarem Um Mas está ele O mais perigoso O mais Amigo Esse cara vai dar nada a ver de uma vitória aqui hoje. Esse cara é um avião. Estou aqui para mostrar o mundo. Estou aqui para mostrar o mundo. Estou aqui para mostrar o mundo. Vamos lá. Tem umas contas para chutar contigo. 2,18 lbs. Você sabe que às vezes o Superstar apenas tem aquele olhar em sua boca. Mas não vejo um favorito aqui. Estou bastante nervoso. E o terceiro. E apresenta-o a chuva. De todos os sonhos de todo homem. Pagando a 250 lbs. O homem se chama Stain. Mano, escute a reação deste cara. O universo está em casa. Oh! Estou falando com ele antes hoje. Eu posso dizer-vos que ele é muito obrigado a se lembrar o que o maior que nunca faz. O Stink. Já nada novo. Ele já deve ter uma realidade bastante avançada. Se vocês souberem, metam aí. Nos comentários aí dá-lhe. Bora. Uh, já estou a correr. Uh, já o Stink já me agarrou, amigos. Não, mas não tens força para mim, meu. Já estás me da velha, meu. Oh, já... Já estás a atacar. Oh, madafrox, meu. Sério? Quer uns dois bater-me? Quer uns dois bater-me? Oh, Stink sentiu isso. Oh, mó. Olha, olha como é que foi isto. PULDOG! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Yeah! Aqui, alguém que está querendo fazer apenas qualquer coisa para chegar até o top. Toma! Oi, oi! Se fosse! Oh, mô, mô! Você não vai focar, mano. E aí está a reversão de Stink. Olha, olha que ele vem e se eles... Toma-lá disto! Toma-lá disto! Toma-lá disto! Oh! Uh, uh! Clothesline é como a... Roman Reigns! Oh! Que combate, amigos! Mano era épica de começar! Ah, deixa-me de ouvir aí, galera. Morde o frox! Oh, damn shit! É isso, meu. Entretenham-se aí. Deixem-me lá estar sossegado da minha vida que já estou muito... Desculpa, desculpa, desculpa! Oh, meu Deus! Ziggler está... Está em grande forma, amigos. Está em grande forma e veio aqui para ganhar este combate. Às vezes o Sils consegue contrariar e ele salva-se outra vez, mano. Oh! Ai, que fucking drop kick! Drop kick do Dolph Ziggler! Sils a passar um pouco mal. Olha o malade isto. E a cada parquete, amigos... Drop kick também! Vê se gostas! E se não te vires para mim, não te vires para mim, não te vires para mim? Oh! 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 Oh meu Deus! Sink está aí buscar um motorial debaixo do rink? Maluco! Ui... O... Ai, na cabeça só vale tudo, amigos. Ainda por cima, este... Este... Neste fight vale tudo, amigos. Então, vamos chegar aqui a gente a montar aqui esta mesa. Vamos começar a dar... It's a show time! Espetáculo, amigos! Aí o Adolfo já tem um signature, não posso destruir muito, amigos. Lembrando que o lutador que fizer pinfall ganha. O lutador que fizer pinfall, o outro lutador vai ganhar. Ui, o que é que eu tenho aqui para eles? Ui, desculpa. Oh my god, agora tirou uma marreta, meu. A sério? Mano, oh my god, isto é... Ai, aqueceu, meu. Oh my god, meu. Oh! Olha para isto, olha. Bem, Ziggler, não deixe-me hoje, maluco. Já estou a ficar também brumando, meu. Isto já nova focas são partes da parada, amigos. Mas ainda sou o que estou melhorzinho. Não por muito tempo, se continuar aqui no chão. Bem, isso me enganou bem. Ei, você olhou antes de atingir? O que é um idiota. Estas doem. O Sting doem. Não, não doem. Já não faças nada, louco. Olha aqui. Não está lhe a dar, não dá. Oh my god, levanta-te lá. Levanta-te lá que tens aqui perto da multa real do chão para usar. Eles não querem usar. Então, do Ziggler. Toma-me lá disso. Calma, 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 calma. Não querias mais nada, não. Não querias mais nada, não. Quer dizer, toda a camarreta. Oh, estes shots de Sledgehammer são só viales. De alguma forma, ele está caindo em outra gira aqui de noite. Oh, oh, você vê isso? Eu tenho uma sensação engraçada de que não é o suficiente. Ele está em modo de atingir agora. Vamos tentar, amigos. Um, dois... Stinger a safar-se. Ah, deixa, meu. Oh, deixa, meu. Um safo sempre desta. Uh. Tive aqui mais rápido que Sills. E agora, cuidado, tornando o DDT. Oh my god. Esta doeu. Eu não consigo safar, ele está-me a deixar-me à perrada, meu. Aí, meu. Eu não consigo um quantos, meu. Qual é que me vai atacar? Eu nunca sei. Conseguimos safar. Vai buscando. Não queres mais nada, não. Não queres mais nada, não. Não queres mais nada, não. Agora é que vai. Um, dois... Vai, meu. Dei no árbitro. Oh my god. Dei no árbitro. Sério, Sills? Eu quero dizer, esta foi uma das rivalrias onde a acção no ringue foi fenomenal. E o banheiro de volta e volta entre o show-off e o Y2J. Não, mano. Vai, meus caras. Suplexinho, nada, pegue-se. Ui, tu vai da cansada, amigo. Muito mais disso. E ele não vai durar muito tempo. Camel Clutch! Ele precisa descobrir um jeito de chegar à sua base e romper a caixa. Oh! Eu não sei de onde. Olha isso agora. Não, não. Não, não. Não fugas, não. Não fugas, não. Oh, pô. Oh, meu. Oh, meu Deus. Ainda é o eco leve, meu. Ainda é o eco leve, meu. Como é que é possível, amigos? Então, este combate entre Ziggler e Jericho em Summerslam 2012 foi simplesmente fora das cartas. E na próxima noite, não se lembrou de um combate em 2012. Este belhote documentador. Eu poderia assistir estes dois no ringue em qualquer momento. Sills aqui ia ganhar mais... ... porcentagem? Ah, sério, meu. Isto é tanga, né? E ele não tem desqualificações. E, ouch, ele vai ser bruizado de cabeça para baixo antes que este é terminado. Oh, meu Deus. Olha aqui. O que é que eu tenho de partir, Sting? Vais aprender a voar. Bora. Bora. Bum. Vem em cima dos paus e mais não sei o que. Oh, irmão, contou... Sério, Stills? O que é que nós vamos fazer? Não sei se ele sabe onde ele está agora. Uh, deixa, deixa, deixa. Stills, recupera. Oh, meu Deus. Ah, o que é que está tão explosivo. E nós podemos facilmente ver mais disto. O show-off pode facilitar o ritmo quando ele não quiser. Foda-aí, meu. Mas agora pensas que vamos ficar aqui a noite toda? Não olhar para aqui a combater, não? Acorda assim na tudo. Por favor, por favor. O Superman Punch está vindo, amigos. Oh, Dolph Ziggler. Deixa-te falar de conversa, meu. Deixa-te falar de conversa, meu. Oh, você está sendo tão gentil. Algumas pessoas usam outras palavras para descrever o que acabamos testando. Ele precisa de Sting. Espera agora. E Sting! Ajuda-me, Sting! Ajuda-me. Ajuda-me. Tu está a avisar. Covers. Estão ainda vivos. Cole, você lembra que há um combate de louco? Estão vivos. Estão vivos. O que foi feito em termos WWE? Anda aqui. Anda aqui, tu. Anda aqui, tu. Olha aqui que eu tenho que... BUUUUUUUUUUUUUUU. Uma espécie de spine-buzzer invertido. Ei, as costas... O que está fazendo? É o conto, ref. Atenção! Eu tenho que dar fim. Uh, está a respeito. Deixe-o lá, amigos. Deixe-o lá. Preciso entrar aqui para ver. OUUUUUUUUPP! Faz o revers! Rev... Não se perde o seu pensamento no jogo assim. Não se perde o seu foco. Você faz um erro e eu garanto-te, seu empate vai acabar vilandinho. Uau! Ele está muito bom por isso! Veja isso! Ele está direitinho de nada! Eu não tenho certeza de que ele possa voltar aos seus pés. Parece que ele está subindo na frente. Boa tristeza! Como ele ainda está consciente? Você pode praticamente sentir o descanso e descanso que foi feito durante este match. O que é que eles vão fazer? Queria fazer Spear? Ou... Ui? Ui? Ah, sério? O que é que eles vão fazer? Olha a pista, eles não se entendem, irmão! Ainda! Sério? Vão encher comigo? Leva já, meu! Agora é que vai! Agora é que vai, amigos! Oh, meu Deus! Sai da frente, Ziglar! Não te mentes, Ziglar! Não te mentes nisto! Olha! Vai mesmo no Ziglar! Oh, meu Deus! Não vai para o outro! Vai para o outro! Não vai para o outro! Vai para o outro! Brutal! Virei! Fiz uma cursa! Acabou para ele, também! Ah, ah, ah! Tu és muito esperto, Ziglar! És mesmo muito esperto! Quer dizer, eu tenho um trabalho todo! Faço Spear e tu vais aí e fazes um cover e ganhas um combate! Então não era isso mesmo que ias fazer! Era isso, iCouber! Agora vai-se safar! Oh, meu Deus! Sai daqui, meu! Agora tu pensas que vais ficar aqui a noite toda a combater? Não tenho mais o que fazer, meu! Tenho um jeito a ir fazer para os meus filhos! Oh, meu! Tu és cansado! Os caras já não vão com muito apetite! E o Sting está quase a dormir sem pé! Calma, calma, calma! O que? O que? O que? O que? Ah, come on! Eles também não facilitam isso! Eu não tenho essa termina para fazer o Superman Punch, amigos! Preciso de velocidade, preciso de correr! Oh, meu Deus! Não tem um acalto contra o Ziggler! Não tem um acalto contra o Ziggler! Ele pode ser um acalto, mas ele também é um atleta natural! Olha aí, Ziggler! Ai, não! Não! Não, não! Levanta-te, levanta-te por favor! Ai, tu vai dar cansado, amigos! Isso fez algum dano sério! Não pode tomar muito de essas e esperar estar no match muito mais. Olhe isso! Que um acalto movimento! O Ziggler está preparado para ganhar o combate neste momento! O Ziggler está preparadíssimo para ganhar o combate se o Sting não se levantar rapidamente e tentar vir impedir! Estas coisas também se salva-se! Oh, meu Deus! Assim está bem! Eu não acredito! Ele refusa de perder! Não hoje, muito rápido! Perder o combate! Ele está pressando todas as botões direitos agora! Que um acalto! Que um acalto! O seu todo ombro está movendo! Meu Deus! Estão a enervar com ele! 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 Olhe esses olhos! Oh, meu Deus! Vai crescer, amigos! Sting! On! Vai, vai, vai! Oh, meu Deus! Quantas víctimas têm sofrido o mesmo futebol? Ah, velho! Tá a gente a gastar uns finisers, meu? A espalda! E o rabo que o count está amando! Falando sobre o Justin! E um descanso! Oh, o descanso está todo o mesmo! Esse match vai se transformando! Ele simplesmente não está se transformando! Estou sentindo um padrão, Cole! E o que seria? Bem, ele vai fazer a mesma coisa, por aqui e por aqui e por aqui. Agora ele vai para fora de uma vez mais tarde. Ele vai lá para fora e vê se está a chover. Ele se bate à força com grande acuridade. Ah, estou virado para o Zinho. O que é? Agora é que vai lá fora fazer o quê? Oh meu Deus amigo, este combate nunca vai acabar. Acha-o para a torno agora. Oh meu Deus! Agora sim! Acabou para ele! Oh meu Deus! Se tu viras as costas, eu estou adversário! Olha para isto! Olha para isto! Estás a arranjar a manada de perder o combate! Estás a arranjar a manada de perder o combate! Vale que vem o Sting! Não me ajude Sting! Deixe-te ficar a olhar para o dia de ontem! Oh meu Deus! Agora, Sting! Levanta-te por favor! Ai, eu já não recupero a minha cetamina! O Zillian nem tem cetamina! Como é que ele faz estes truques todos? Oh meu Deus! Nem quer ver amigos! Vão me desviar que é para não levar com eles! Eles ainda vão se aleijar! Ohhhh! A melhor condição física que eu já vi! Extra lentamente voltando para a sua base aqui! Oh meu Deus! Ele já está a ficar... Gasta meu! Ohhhh! Que DGT de Sting! A tentar fazer o mesmo que eu fiz a ele! Partir a cabeça! Olha! Olha! Não sei quanto tempo ele vai poder ir! Ohhhh! Sting continua amigos! Sting continua a carregar em siglas! Sting ainda vai arranjar a manada de ganhar o combate amigos! Eu não sei quem vai ser vencedor deste combate! Acho que é completamente imprevisível amigos! Mas... Sting prepara-se para mais um finisher! Aqui vem Sting! Ohhhh! O Scorpion! A morte de morte! O Sting sempre funciona! Acabou para eles! Acabou! 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 Não era mesmo! Agora vai ele fazer! Agora vai ele fazer! O Ziggler está a recuperar o Wett Stamines! E mais não sei o que! Olha para aquilo! Está a recuperar a vida! Não! O Ziggler está a armar de esperto! O Ziggler recuperou o bohem amigos! Ah! Aquela cena que eu também podia fazer! Não era aqui! Não! Dropkick! O Ziggler recuperou o bohem amigos! Recuperaste-se! Oh! Teste quando estou a fazer uma cena! E não faz! Olha isso! Come on! Tome Stone Paul Driver! Outra vez! Ajuda-me Ziggler! Ajuda-me Ziggler! Não me ajudes! Ele simplesmente me lembra que ele está aqui! Estou a recuperar amigos! Estou a recuperar vida! Vida! Estou a recuperar! Estou a recuperar o bohem! Estou a recuperar o bohem! Não tenho a cestamina! Estou a subir a cestamina! Estou a ganhar o bohem! Estou a ganhar o bohem! Estou a ganhar o bohem! Estou a fingir de conta que estou a chorar! Oh! Este é o Ziggler está a chorar! Este é o Ziggler está a chorar! Oh! Oh! Isso vai ser decisivo! Sai daí! Sai daí! Rápido! Oh my god, se afaste por pouco. Por pouco. Não vou andar aqui. Acabou para ti. Agora é que vai, amigos. Agora é que vai. Eu estou a sentir. Sa-me da frente. Boom. Oh my god. Spear. To the end. Ah, não venhas pelas costas, diga. Quer dizer, eu tive tanto trabalho e agora estás a mal deixar o trabalho americano? Fogo, estou a fazer para o outro. Ele está a virar para aquele, amigos. Oh my god. Não tem fim este combate. Já estou bem cansado outra vez. É assim, diga. Fica a olhar para mim, diga. És bem louco. Não tem medo de fazer nada. À algum momento, esta loucura tem que acabar. Ele está instalado. Ah, Sting, está na hora de levantar. Sting, Sting. Acho que está na hora de levantar. Acho que o Ziggler tem aqui uma senda para mim, que eu não quero, meu. Especial. E agora. E agora. E agora. E agora. Oh my god, amigos. Este combate não tem fim. A sério que o Sting ainda está a casar com a gente? O Cota. É que está a casar com a gente ainda? Oh my god. Vamos lá acabar com este combate. Vamos lá acabar com este combate sempre. Cala-te. Oh, oh. Há muito a tocar lá. Agora a pergunta é. Isto vai continuar? E se assim, por quanto tempo? Se você quer fazer uma declaração? É bem feito. Não é peixe como quer virar, amigos. Isto também, às vezes, é... Era tão simples. Era mandar o Sting fora do ringue. E coisa, mano. Mas isto aqui, às vezes, tem falhas. Este jogo, em combates com mais de um, é complicado. A sincronização. Oh. Estava-me a fazer cover quando eu estou a tentar puxar o gajo para as cordas. Oh! De onde? E aí vai-se safar. Cá, Montes. Cá, Montes. Por amor da santa, meu. E vou levar dois truques deles? Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Olha. Olha para isto, olha. Neste ponto, você acha que você teria que ter esse movimento bem scoutado? Está quieto, Sting. Oh, meu Deus. Não faças nada. Deixa tu estar só aí a ver. Ah, bom. Oh! Um tiro direto. Todo mundo pode cair o Knock no meio da próxima semana. Oh! Depois disso, você não vê as estrelas. Você está procurando constelações. Eu tenho um Finisher, amigos. Eu tenho um Finisher, mas não está a dar para fazer... Ei! Que idiota! Estamos procurando a dominação completa aqui. Meu Deus. Não, não, não. Por favor! Ai, Jesus. Ai, Jesus. Que sorte. Que eu tenho já a cena do rope break. Está quieto, Sting. Mas agora... Tu pensas que vais ficar aqui a noite toda a combater, meu. Eu tenho mais o que fazer. Já disse. Tenho que pôr o jantar ao longo, meu. Algumas ofensas muito oportunísticas aqui. Uau! Olha essa poder. O que faz ele ainda mais impressionante? Ele poderia pinhar o seu oponente... Uau! Está quente, meu. O jogo continua. Vai lá para fora, Ziglar. Vai ver se está a chover, meu. Já te disse para ir ver se está a chover. Olha para isto, né? Oh, meu Deus. Ele tomou um espetáculo com essa. Você está certo. Isso foi um espetáculo. Boa coisa que estamos aqui. Está quieto, meu. Está a gostar comigo, amigos. Não quero acabar o fucking do combate, meu. Tenho que me deixar perder, ok? Visto acabar. É um tipo de counter-attack. Oh, meu Deus, meu. E continua, meu. Ele está olhando novamente. Scorpion Death Drop. Scorpion Death Drop. Sting vai acabar aqui. Você sempre quer evitar o Scorpion Death Drop, mas ele não podia. Oh, não. O que vai fazer aqui? Vamo-te, 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 vamo-te. Vamo-te, vamo-te. Vamo-te, vamo-te. Vamo-te, vamo-te. Vamo-te. Vamo-te a morda aqui, meu. Vamo-te a morda aqui, meu. Vamo-te a morda aqui. Agora, podes virar para este, ou não? Apenas um golpe. Isso fez algum dano. Você não pode passar para nenhum deles, e esperar de estar em um jogo muito mais longe. Estamos em uma dominação completa aqui. Ou, se você estiver um golpe de novo. Esse banco de suas tem de estar realmente armados por aqui. Tem que ser capaz, mas ainda não vejo ele desistir. Eita! Sério? Estou a fazer o quê? Handicap? Oh, homem! Como é isso por ir para uma corrida? Levanta-te, não é uma boa hora para estar a dormir. Não é uma boa hora para estar a dormir. Levanta-te, levanta-te! Oh, meu Deus! O Ziggler vai fazer cover! Sério? Não tenta o gajo enquanto está a fazer o truque? Está certo? Ei, isso pode funcionar! Estão ainda vivos! Sim, Cole! Você lembra aquela música de volta no dia? Estão vivos? Bem, isso foi isso em termos de WWE! Tava a fazer, amigos! Deixa eu ver, espécie ao mundo! Spear, Superman Punch, Conor vs Grandin. Leadership... Spear... Running information, grapple offense, running offense... Você tem que possuir um tipo de foco diferente para punir um oponente como esse. Sim, você realmente tem que gostar de curtir alguém. Agora vai, amigos! Agora vai! Não? Está quieto, Ziggler! A sério? Isto é uma cena vai da estúpida! Oh! Dolph Ziggler põe o jackpot com um grande movimento! Está fazendo erro? Eu quero puxar o outro, meu! E vai para ele, amigos! Como é que se muda? Estou certo! A sério! Ainda vai ganhar lucro com Martin justamente! Oh, meu Deus! Eu queria correr para o outro e isso vai-me automaticamente para cima deste! Este é um acrobatico que vem aqui. Olha isso! Não importa como você vê, este manoeuvre é emocionante para ver. Ele está tomando muita punição. Se continuar, eventualmente pode afetar a minha visão. Sim, já vi as estrelas. O Sting seca a oportunidade. Quanto mais? Quanto mais você é capaz de pagar para ganhar este match? Isto é incrível! Oh, é isso! Isso tem que ser! O Sting, agora é um movimento de finalização, pessoal. Como eu disse, estes movimentos não ganham. Isto é isso! 2! Vai lá embora, meu irmão. Vai lá embora, meu irmão. Vai lá para o like da parda. Vai lá embora, meu irmão. Fica lá fora há bastante tempo, meu irmão. Oh, que golpe! Isto está a me virar para o homem que está lá fora, meu. Isto está a gusar comigo, não dá? Está, meu. Não há um botão para virar para o gajo que nós queremos, meu. Esqueceu-se de pôr mais um botão no comando. Oh, meu Deus. Isto é de loucos, meu. Comado, meu. Acho que nunca tive um comado por muito tempo. Eu não sei quanto tempo ele vai poder ir. Que ação! O ultratalento que Dolce Ziggler está colocando em uma clínica aqui hoje. Nós sabemos que a condição de Ziggler está em um segundo de noite. Um, dois, dois... Um, dois, três... Oh, eu já vi isso antes. O Scorpion, a morte de morte. É isso. Você está certo sobre isso. Isto é um Stinger para você. Ele acha que ele tem? Um, dois, três... Claro, então o Ziggler está a dormir, meu. Vai ganhar o Sting ainda. Eu tinha uns coisinhos assim, amigos. Porquê é que o Ziggler ainda se apurbeu da Covers quando fiz, meu? Eu não merecia, amigos. Eu merecia ganhar o combate, amigos. Só que... Nas alturas... Full Crash. Aquilo não tentava o jogador que eu queria, meu. Vocês... A percebem-se disso, certamente. Oh, my God. De loucos. De loucos. De loucos. Mais um combate maluco, meu. Amigos, espero que tenham gostado. Episódio épico, meio da semana, WWE. Imperdíveis. Tanto do domingo como meio da semana. Não sei qual é que é mais épico. Acho que são todos. Espero que tenham gostado. Achei que ele apoia, que ele comentara aquela dica. Eles já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Fui. Haha. Tchau. Tchau, tchau.